E a Central Milka, que vinha sendo um dos destaques do Sesc Flamengo nessa reta final de Superliga, sofreu uma torção de grau 3 e desfalca o Sesc Flamengo no terceiro e decisivo jogo. A lesão ocorreu no segundo jogo da semifinal e o Sesc já não contava com a Monique, que tinha se lesionado no domingo em um treino na Urca. Então, para esse jogo hoje decisivo e que vale uma vaga na grande final da Superliga, o Sesc Flamengo está sendo duas das suas principais jogadoras e vai jogar na Superação.